Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que foram liberados 100 milhões de reais para a reforma de 46 hospitais universitários federais. O número de transplantes de órgãos no país cresceu 18% nos últimos três anos. E ainda, a emissão de vistos para estrangeiros em visita ao Brasil será facilitada. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!